Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com o Ho'oponopono do Dinheiro Inesperado. Como qualquer outra coisa, o dinheiro é uma energia. E para atrair qualquer energia, nós precisamos que o nosso coração emane em ondas eletromagnéticas, que são as nossas emoções, que vibrem na mesma frequência dessa energia. O Ho'oponopono é uma técnica que visa exatamente isso. liberar qualquer tipo de bloqueio ou paradigma de uma determinada energia através de frases específicas que limpam esses bloqueios. Ah, e eu ainda coloquei na música de fundo um tom binaural teta no solfégio 432 Hz, a frequência dos milagres, que você possa atrair quantias milionárias de lugares que você nem imagina. Boa meditação e sinta positivo. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu predoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa. E mereço a vida mais próspera e mentiuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu te amo e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Eu te amo e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora Para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, Muito obrigado, Pai Celestial, Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muito a prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu verso, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta. com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado Deus, obrigado o universo por todo esse dinheiro na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, muito obrigado Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Eu sou grato por você na minha vida, eu sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, É muito bom saber que Deus nunca me desamparou, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, eu te amo e sou grato por você na minha vida, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, É muito bom saber que Deus nunca me desamparou, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, é muito bom saber que Deus nunca me desamparou, e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, Por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, e sempre ver as oportunidades que o universo me traz, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida, Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele O dinheiro e eu somos um Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Muito obrigado Pai Celestial por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência Que a prosperidade e abundância Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família Obrigado por todas as bênçãos em minha casa Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro E sempre ver as oportunidades que o universo me traz Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sinto muito, por favor me perdoe Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou muito abençoado Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha vida. E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por sempre ver os sinais que eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Obrigado por todas as forças do meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por ter conquistado por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por ter essa vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por ter essa vida. Obrigado por ter essa vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, 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 eu sinto muito, meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito bons comigo, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as forças do universo, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por sempre que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por você na minha vida. Eu sou grato por sempre que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço por você na minha vida. Eu agradeço por sempre que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço por sempre que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por sempre que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. 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 Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu 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 te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Eu me perdoe. 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 que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro E por vibrar na mesma frequência que ele O dinheiro e eu somos um Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Muito obrigado Pai Celestial Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família Obrigado por você, obrigado por todas as bênçãos em minha casa Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Obrigado por eu ter essa oportunidade para você que vem de lugares inesperados Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro E sempre ver as oportunidades que o universo me traz Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu te amo e sou grato por você na minha vida Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o Universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu Deus. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. 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 Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por ter conquistado por ter conquistado por mim. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado por todas as forças que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço. Eu agradeço por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e religiosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa. E mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. E que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. farta com a minha vida farta com a minha família. Obrigado por todos os bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Por todo esse dinheiro na minha vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muito a prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora Para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro, E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora Para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado o universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora Para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, Por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu verso, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Eu te amo e sou grato por sempre ver os sinais que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, Por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro E sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro E por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, Por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou E que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por todos os bênçãos em minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, Por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre dinheiro. Primeiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro os sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para a minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe. 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 Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. 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 Por favor, me perdoe. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato pelo meu dinheiro que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro que vem de lugares que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida.